Vocês estão gostando? Muito diferente, não é? Bom, agora eu vou fazer uma provocação. Eu sei que vocês são adolescentes, têm surdos aqui, que acreditam na cultura surda, na vida. Vocês acreditam nisso, não é? Existe cultura surda ou não? Não acredita, sim, não, talvez. Bom, eles mostraram aqui que tem, mas eu vou mostrar um exemplo. Vou convidar também uma pessoa. Vou chamar o Álio, o Lugão está aí? O Lúcio está aí? O Álio foi no banheiro? Ah, o Marcelo vai ajudar a gente aqui também. Ele vai apresentar também exemplos de brincadeiras de surdos. Eles mostraram aqui também estratégias como brincar com ouvintes, usar a visualidade, prestar atenção, perceber, pegar coisas que você não pega com a audição, enfim. Isso, brincadeiras com ouvintes. Mas e brincadeiras da cultura surda? Tem duas brincadeiras, então... Tem a brincadeira do telefone sem fio. E tem a brincadeira do elefantinho, não é? Qual que vocês querem fazer? Vamos fazer aqui. Ai, caraca, que legal! Fica de frente, gente. Faz um U. E aí a gente brinca. Eu vou ficar de olho fechado, apontando, tá? Então, avisa que para cá não tem ninguém, só aqui. E a gente brinca para cá. Mas, espera aí. Tem como puxar aqui uma roda, mas, na realidade, é uma roda. Só que para a gente mostrar para vocês, a gente vai fazer um U. Não vamos fechar o círculo. Só para vocês entenderem como que funciona. Pode começar? Vou começar, hein? Fechei meu olho. Você. Esqueceu. Perdeu de novo. Vamos lá. Não aponta para mim, não. Você. Perdeu, errou. Não era assim que eu brincava, não. Está errado. Eu só apontava, eu via. Eu não fechava o olho, não. Ah, você ficou nervoso, né? Não, não fecha o olho assim, não. Não, faz de novo, vai. Faz de novo. É só homem? Olha. Só homem, não. Ponta para a mulher também. Fica de olho aberto. Você. Tá, ela continua, não é isso? Você. 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 Demorou muito. Muito atrasada, hein? Você. 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 Mais rápido, vai. Quem demorar, sai, hein? Vai, expulsa quem demorar. Vai começar a eliminar, hein? Perdi. Está atrasada, hein? Errou. Vai. Ah, poxa. Caramba. Você. Você demorou. Demorou, Rejane. Vocês dois demoraram, mas eu vou fazer de novo. Ah, não. Isso é guerra. Eliminado. Ai, que nervoso. E é bem rápido, hein? Bem rápido. É, eu já me acusei, demorei, vou embora. Desculpa, errei. Ganhei, ganhei. A gente ganhou. Cadê meu prêmio? Cadê meu dinheiro? Vocês conhecem mosca? Aquele bichinho, mosca? Conhece? Eu não conheço, não. Pode mostrar. Nossa, é muito legal o mosca. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Vem cá, você conhece? Conhece mosca? A gente vai ficar aqui junto. E aí, eu vou bater palma aqui do lado dele e ele vai ter que abaixar. Entendeu? Ai, meu. Nossa, que difícil. Bate por cima, é isso? Aí, desce, bate por cima. Bate aqui. Desce. Bate, 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 bate. Isso. Entendeu? Mata a mosca, hein? Você começa. Bate aqui em cima. Entenderam? Não pode. Se demorar muito, tá fora. Entendeu? Não pode errar. Não pode ajoelhar e bater palma. Tem que bater palma em pé e ajoelhar certo, ok? Vamos eliminar, hein? O certo é fazer uma roda, mas para vocês verem, a gente está em semicírculo. Tá bom? Vamos começar. Presta atenção, hein? Quem errar está fora. Eliminado. Continua você, vai. Volta, volta, volta. Baixa. Está eliminado, bora. O Paulo André está fora. Eu fui arrumar a minha calça, gente. Eu tive que arrumar a minha calça, gente. Calma, já começou? Começou? Ué, não começou não? Começou? Tá. Desce. Já era errei. Quase que eu bati na cabeça dela. Quase que eu bati na cabeça dela. Gente, muito bom. Mais rápido. Ajoelhou e bateu. Mais rápido, hein? Bem mais rápido. Porque tem pouca gente, então vai aumentando a velocidade. Não dá para três, dá? Vamos tentar? Perdi o pensamento, foi mal. Gostaram? Gostaram? Pode ficar. Tem o telefone sem fio. Eu vou mostrar o telefone sem fio. Vocês podem usar também, porque é muito legal. Agora vamos terminar um pouquinho. Será que dá para mostrar o telefone sem fio rapidinho? Vamos fazer uma fila? Um sinal e uma frase, então. Dá, dá tempo de fazer. Faz uma fila aí rapidinho. No final, a gente chama os alunos, então, para participar. Faz uma fila. Vocês sabem que os ouvintes fazem como, não é? Acusticham no ouvido. Espera aí, deixa só se organizarem ali. Depois a gente faz um de frente para o outro para ver se estava certo ou se estava errado. Ele vai inventar a frase. Isso chama telefone sem fio. Entenderam? O nome é telefone sem fio. Eu vou dar um sinal simples. Todo mundo vira de costas. Eu vou sinalizar para ela. Todo mundo vira de costas. Espera aí, só um minutinho. Os ouvintes, eles brincam cochichando no ouvido a frase e vai passando de uma pessoa para a outra. Agora vamos ver como é que vai ser em língua de sinais com a cultura surda. Não olhe para o monitor, não, gente. Faz um sinal aí, gente, rapidinho. Sinaliza uma frase. Eu vou começar com o básico. Chegou atrasado. É básico, não é, gente? Para surda é moleza. É. Vem aqui na frente, por favor. Qual é a resposta? Tá certo? Eu só segui o Carlos Eduardo. Mas vocês viram? Wesley que errou. Olha que fofoqueiro. Fez de propósito. Olha a fofoca. Foi ele. Foi ele. É, chegar atrasado. Ah, eu entendi. Cortar. Ela fez muito rápido. Bom, agora eu vou aumentar a dificuldade. Vou fazer uma frase. Da cultura surda, tá? Olha, não precisa ser nessa ordem, não, tá? Pode mudar também. Troca aí a ordem. Então, vamos lá. Gente, fazer fila reta para dar para todo mundo ver, por favor. A fila, a fila, a fila, a fila assim, vai dar? É, vamos fazer assim. Vocês ficam de olho. Vocês são... Olha, ela vai fazer uma frase, ok? Uma frase básica. Vamos lá. Olha para baixo. Não era para trever, não, hein? Olha para baixo. Olha para baixo. Olha para baixo. Olha para baixo. Vamos, Vanessa. Então, qualquer frase inventa. A chuva, problema do trânsito, qualquer coisa. Olha, olha, olha. Então, vou fazer. Olha, olha a moto. Ei, caiu de moto. Tudo isso? Três frases? Como quantas frases? Muita frase, não dá. Em cima da moto, olhou o cachorro e... Freou. E ainda caiu. Ai, meu Deus. Tá bom. Se manda... Ué, ela é profunda. Ela é profunda. Essa sacanagem foi dela. Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? De novo, de novo. De novo. O cachorro. O cachorro. Viu o cachorro, estava andando, aí a pessoa caiu. Viu o cachorro. E bateu no cachorro e ele caiu. Ah, ok. Estranho, mas tudo bem. A pessoa estava em cima da moto, viu o cachorro, atropelou ele e ele morreu. O cachorro estava em cima da moto, aí bateu numa pessoa e a pessoa morreu. O cachorro estava em cima da moto, aí ele viu uma pessoa, bateu e morreu. É só isso. Qual é a frase? O cachorro estava em cima da moto, ele viu uma pessoa, caiu e morreu. O cachorro estava em cima da moto? Como assim, gente? Como assim? Aí, um foi errando, outro foi errando. Ó, ele vai dizer o que ele entendeu. A percepção dele, vamos lá. Ela falou que tinha uma pessoa em cima da moto, estava andando de moto, o cachorro veio, freou e a pessoa caiu. Viu? 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 Então, faltou você fazer essa parte do frear, entendeu? A moto. Eram três frases? Quantas frases eram? Posso começar? Eu quero começar. A gente brincava de sala da mística, eles brincam de toque. Eu vou explicar a brincadeira. Posso começar? Gente, gente, vou explicar, preste atenção. Vocês viram, eu via na internet uma diversidade de brincadeira, até de outros países. E aí, primeiro fizemos o sinal simples, o segundo foi uma frase e agora é a questão do tom. Aqui, que tem que ser repassado. Eu estava sinalizando e uma mosquinha me picou. Agora repete. Eu estava conversando e um... De novo, gente, olha. Eu estava conversando e um mosquito me picou no braço esquerdo e foi para o seu ombro e eu retirei. Eu estava conversando, um mosquito me picou no braço esquerdo e foi para o seu ombro direito. Estava conversando e um mosquito me picou no braço direito. Estava conversando e um mosquito me picou no braço esquerdo e foi para o seu ombro direito. De novo, por favor. Ah, já era. É só uma vez. Vou tentar aqui, de qualquer forma. Estava conversando, um mosquito te picou no braço direito e eu tirei. E picou de novo. Estava conversando, um mosquito picou no braço esquerdo e tirei. Estava conversando, um mosquito picou no lado direito e te bati. Estava conversando, um mosquito te picou no braço esquerdo e eu matei. Que abusada, que mão forte. Nossa, ele é muito alto. Como é que eu faço? Estava conversando, um mosquito te picou e eu matei. Ai, que isso. Eu estava conversando, um mosquito te picou e eu matei. Conversando, um mosquito. Tá certo, gente? Quem errou aqui? Quem errou? Vanessa. Vanessa que errou. Vanessa. Quem fez errado? Quem lembra? Vem aqui mostrar. O que eu fiz? Vai vir aqui um aluno mostrar. Vai vir aqui um aluno mostrar. Ela falou que estava conversando, um mosquito picou, ela a empurrou e picou outra pessoa. E aí ela retirou. Estava conversando, um mosquito me picou, eu bati, bateu na outra pessoa e eu retirei. Todo mundo foi batendo de forma grossa. Legal, né? Uma terceira opção. Agora nós podemos fazer em outro momento de disputa. Duas pessoas ao invés de fila. Quando tem muitas pessoas, nós fazemos times de disputa. Vamos separar? Vamos fazer uma fileira contra a outra. Fica de frente para os alunos verem. Ramon. Vem, Ramon, aqui para frente. Tudo bem? Agora será uma disputa. Vamos ver quem consegue primeiro, quem é melhor. Já sei, espera aí. Presta atenção, hein? Olha, nesse momento não vai ter interpretação porque tem um ouvinte participando, apesar de ele ser quase surdo. Então, para calar ele, a gente não vai falar. Não vai ter interpretação agora. Não vai ter interpretação agora. Rejane, apartamento. Era apartamento. Então, o que eles falaram? Aparelho. É erradíssimo. Um ponto para o time da Rejane. Novamente. Começa as competições e as pontuações. Um ponto para o time da Rejane. Agora, o que vocês falaram? Veja. 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 Obrigado pela participação.